E Kylie, então quer dizer que você não é mais bilionária? É isso mesmo? Você quer me falar? Então ela tá pobre? Tudo passou de uma ilusão, Kylie Jenner? Mama Kris, Dona Kris Jenner. Será que ela tá dormindo à noite? Depois dessas notícias? A Forbes falsificou essa reportagem? Será que chegou o momento em que Kylie se tornará uma pobre menina? Pobre? Olá, anjos e valentinas! Eu sou o Breno, mais conhecido como Breno Moreru, aqui na internet. E eu recebi foi DM, viu? Aproveita e me segue no Instagram, arroba Breno Moreru. O que que aconteceu? Kylie Jenner não é mais bilionária. É isso mesmo que você ouviu. Isso quer dizer que ela tá pobre? Não! Deixa de ser louco! Lógico que ela não vai ficar pobre! Pobre sou eu que tô fingindo aqui de rico só porque eu tô falando de dinheiro. Coloquei um paletó, colares, anéis. Que não é vai que chama dinheiro. Vou te contar o que que aconteceu pra Kylie deixar de ser bilionária. Só que o pior não é que ela deixou de ser bilionária. É que aparentemente ela tá envolvida com falsificação de documentos. E isso não tem dedo só dela, não. Tem dedo de dona Mama Chris. E aí o que que a Forbes fez? Pegou três repórteres e falou assim, Olha, eu quero que vocês investiguem aí como que a quarentena tá afetando os negócios de nossa pobre menina rica cristal beiçudo. Kylie Jenner. E descobriu muito mais do que a gente pensava. Eles foram cavucar e acharam coisa de 2016. A gente tá em 2020. São quatro anos de mentira. Kylie Jenner mentindo pra gente. Tudo pau. Vamos voltar um pouco no tempo. Há pouco mais de um ano, março de 2019. A Forbes publicou aquela reportagem dizendo que Kylie Jenner era a bilionária mais jovem do mundo. Ultrapassando Mark Zuckerberg. Até aí tudo bem. Falou assim, nossa. Meus parabéns. Eu lembro quando eu estava narrando esse vídeo no ano passado. E falava que ela era self-made bilionaire. Que quer dizer que ela se fez bilionária. Todo mundo ficou tipo, Oi? O critério da Forbes de decidir quem é self-made, quem se fez bilionário ou não, é se a pessoa ainda não herdou nenhuma empresa ou herança dos pais. E no presente momento a Kylie não herdou nada dos pais. Ok. Mas ela já tava ali no meio da publicidade. E a gente sabe que assim, para empreender, seja qualquer coisa que você venda, se você não tem um canal para distribuir a informação, as coisas são muito mais difíceis, né? E a Kylie já ganhou isso de mão beijada. Inclusive tô eu aqui ralando meu toba, tentando crescer essa audiência. Então inclusive me ajuda aí, compartilha esse vídeo e deixa o seu like também, poxa. Em março de 2019, a estimativa da Forbes é que a Kylie Cosmetics, a empresa da Kylie valia 900 milhões de dólares, mais a fortuna que ela já tinha, que davam 100 mil dólares. 100 milhões de dólares. A menina com 21 anos, só de contrato, só de fortuna dela, ela já tinha 100 milhões de dólares. O que a Forbes falou sobre as Kardashians é que elas eram obcecadas para aparecer lá no ranking, das 100 pessoas mais ricas da Forbes. Inclusive, que a Darcha tá lá, né? Estampando junto com Rihanna, Beyoncé e tal. Quando a Kris Jenner, Mama Kris, foi lá e falou assim, olha, eu acho que minha filha Kylie pode sim entrar nessa revista, hein? Ela apresentou toda a documentação da Kylie, né? Os dinheiros que a Kylie tinha. A Forbes olhou e falou assim, ô dona Kris Jenner, acho que não vai rolar não. Sua filha não tem isso tudo de dinheiro que você tá achando que você tem não. Aí a Kris Jenner falou assim, não, tem sim, tem sim. Mas pra gente entender como que a Kylie conseguiu todo esse dinheiro, vamos voltar lá em 2000 e tantos. 2015, 2016. Ela ainda não era um cristal beiçudo, então a gente tem que voltar na era pré-cristal beiçudo. Kylie tinha um complexo com seus lábios, até que um belo dia ela apareceu mais beiçuda. E aí ela falou que é porque ela tava gostando muito de maquiagem e aí o combo que ela fazia pra parecer ter mais lábios era o seguinte, passar um lápis sobre a linha dos lábios e depois o batal. Só que a Kylie era o quê? Uma influencer digital. Ainda é, né? E aí ela influenciou muitas meninas e virou assim um escândalo. Todo mundo querendo ter os beiços de Kylie Jenner. Teve até aquele desafio que o povo lá prendia os beiços no copo. Perigoso. Tempos depois, ela admitiu que ela usou preenchimento labial só quem que é a mãe dela? Kris Jenner. E tudo é uma oportunidade de quê? monetização. Tuto pau. Veio um insight que ela falou assim eu vou transformar isso em um produto. Então ela pegou as economias dela. Coitada, pobre menina rica. 250 mil dólares só que ela tinha na poupança. Todo mundo, né? Pode começar um negócio com 250 mil dólares, eu acho. Aí ela mandou fazer 15 mil desse produto. Com uma menina acorda e falou assim é isso, vou fazer batal. Muito fácil. Não é porque ela já estava ali no meio, não. É porque ela é brilhante. Vale lembrar que Kylie se sentiu patinho feio na família porque todo mundo já era crescido e já estava meio que encaminhado. A Kendall era como modelo puro talento. A Kim sendo Kim Kardashian. A Khloe que está nessa vibes de ter o programa dela sobre boa forma e tal. A Kourtney que tem o push. Até o Rob estava encaminhado ele tinha meia vendia meia no Instagram. E claro, Mama Kris, né? Agente da família. 10% de todo mundo ali. Então só faltava a Kylie. Ela já pegou as noções marqueteiras da mãe postando assim olha, eu tenho isso aqui. Ei, um dia vai sair um dia vai sair os batal dela. O que aconteceu foi que as vendas se esgotaram em um dia. Todos os lip kits foram vendidos. E aí nasceu a Kylie Lip Kit. Disse que a Kylie era a única dona e responsável. E assim, uma empresa de fundo de quintal, né? que era uma menina fazendo batão e todo mundo vendendo. Beleza. Não é aquela história que ela se batalhou pra erguer a empresa dela. Esse sucesso de 2016 dona Kris Jenner é o que? Mestra em extrapolar cenários. Ela aumenta mas não inventa. Essa é a máxima dela. Afinal, ela é uma agente, né? Momager. Ela tá ali gerenciando a carreira das pessoas. Por exemplo, a Kim, né? Que saiu de uma fita para maiores de 18 anos pra um império kardashiano. E várias temporadas do reality show delas, né? E aí, beleza. A empresa da Kylie foi crescendo. 2016, 2017, 2018, 2019. Os números, assim, pá! Kylie, nossa! Muito bem sucedida nos negócios. Nunca ficou muito claro, assim, qual que era o poder financeiro da Kylie e qual que era essa fortuna toda. que se a gente for pensar, elas fazem parecer tudo muito fácil, né? Na época que a Kylie apareceu na Forbes como bilionária, ela tinha 7 funcionários fixos trabalhando 8 horas por dia e 5 trabalhando meio período. E pra manter a loja online e as embalagens, ela terceirizava esses serviços. Né? A gente olha o Instagram da Kylie e de toda a família Kardashian e a gente pensa assim, meu Deus, que vidão, né? Elas são ricas por serem ricas. Elas não precisam fazer nada. Muito distante da realidade de todo mundo, né? Só que não é bem assim. O que eu tô falando aqui não é pra desmerecer o trabalho delas, não. Porque a gente sabe que elas trabalham sim pra gerar conteúdo e pra muita gente isso pode ser visto como um não trabalho. Por exemplo, é desvalorizar o trabalho de todo mundo que tá aqui no YouTube. Ainda mais pra quem tá começando, é como se você estalasse os dedos e o vídeo tá editado, né? Meu sonho. Mentira que eu passo 3 dias editando. Isso não existe. Eu fico passeando, tomando sol, brincando com a gata. A minha vida é muito fácil. A vida de todo mundo que tá na internet é muito fácil. É bem isso mesmo que aparenta no feed do Instagram. E é esse o caso das Kardashian. Mostram mais o que tá ali na realidade. Você já parou pra pensar se a Kim fica lá cutucando o nariz? Você já pensou a Kylie passando a Kylie passando papel higiênico conferindo se tá sujo ou não? Todo mundo faz isso. Todo mundo. Já pensou a Kylie soltando uma bufa? Pois é, gente. A gente tem que humanizar. E é uma coisa que as Kardashian não tão ultimamente humanizadas. Outra coisa que Dona Kris Jenner sabe olhar assim no futuro que ela tem o dom de extrapolar cenários foi incubar essa ideia da Kylie como a bilionária mais jovem do mundo. Lá do início que ela pensou isso porque a Kylie era até então cabeça da empresa ou seja ela é que concentrava todos os lucros da Kylie Cosmetics. Ah, Dona Kris Jenner a senhora é esperta demais. Eu preciso saber como que Mama Kris conseguiu desenvolver toda essa lábia que começou lá com o Bruce, né? Que ela foi lá a empresária dele e aí ela queria continuar e ela viu que a família dela tinha potencial pra ser rica. A Kim muito tempo já falava que queria ser famosa pra quê? por ser famosa como? Apenas pela fama. Tá aí, conseguiu. Visto que a Kylie Cosmetics atingiu esse crescimento assim, absurdo. E aí é quando a Kris Jenner procura a Forbes e fala assim Ei, minha filha ela tem potencial pra aparecer na Forbes. Aí foram convidados os repórteres da Forbes pra fazer uma visita conversar, né? Sobre o estilo de vida das Kardashians e até aí tudo bem. O que levantou suspeitas para o pessoal da Forbes é que não condizia os números com a realidade porque uma empresa saiu do zero e fez 300 milhões em um ano. Gente, 300 milhões é muito dinheiro. E aí parece que no ano seguinte ela já tinha feito tipo assim 400, 500 milhões. E foi assim crescimento de 700 milhões em 2018 até chegar em 2019 900 milhões de dólares. E aí a Forbes não comprou a ideia desses números. Falou assim Olha, dona Kris Jenner isso aqui não vai colar pra gente não. Vamos supor que na época ela tava falando que tinha 900 milhões mas na verdade tinha 450 mil. Não tô falando de números exatos. Eu não sou muito bom de guardar número. Eu gosto é de contar a história. Só os mais importantes que eu vou citar. Aí o que que dona Kris fez? Ela sabe das relações públicas ela sabe espalhar uma notícia. Aí ela foi pra outra revista uma revista de moda a WWD. Eles fizeram um artigo e aí apareceu os números exatamente como a Kris Jenner mostrou pra Forbes e a Forbes não comprou. E ainda falava assim Essa é a primeira vez estamos muito honrados em que Kylie expõe o seu caixa pra gente. Os dinheiro real que entrava na conta dela. E isso gerou um efeito manada. As emissoras de TV começaram a compartilhar essa notícia. Todo mundo começou a falar disso. Podcast até TCC esse bobear começou a falar do fenômeno Kylie Jenner. Uma menina pobre, menina rica cristal beiçudo começou lá vendendo seus batons e hoje em dia é bilionária. Claro que a gente tem que considerar alguns fatos. A ideia de vender os lip kits foi sim da Kylie. Mas a gente sabe que pra tocar um negócio com sucesso ninguém é capaz de fazer isso sozinha. E a Kylie só formou no ensino médio. Ela aprendeu tudo ali no meio da família dela. Além disso ela já contava com uma plataforma muito grande de pessoas que já seguiam o trabalho e a vida dela. Snapchat, Instagram, Twitter, até Facebook se bobear. O reality Keeping Up with the Kardashians desde os 10 anos ela aparece em mais de 150 países no mundo. Vocês tem noção do que é isso? Se eu começar a vender essa caneta e eu apareço em 150 países diferentes faz as contas 1 real a caneta. Vamos supor que eu vou lucrar 20 centavos. Se eu vender pra 1 milhão de pessoas eu vou ter o número que eu vou calcular depois que eu editar esse vídeo aqui que vai aparecer pra você. É muito dinheiro. E ela começou vendendo o lip kit a 25 dólares. E eu acho caro. 25 dólares? Inclusive, Dona Kylie, você faz o favor de abaixar o preço dos produtos da Kylie Skin que você mandou vender aqui na Europa há pouco tempo. Que trem caro? Toma vergonha nessa cara sua mulher. Para de ser mercenária. Logo, a Forbes falou assim Tá, então eu vou comprar essa ideia que a Kylie é assim bilionária. Vamos fazer as estimativas aqui baseado nos documentos que você tem Dona Kylie Jenner. Ok, fizeram. Aí lançou lá toda a campanha foi aquele boom. Dona Kylie estampou a capa da Forbes como a bilionária mais jovem do mundo. Nossa pobre menina rica cristal beiçudo capa de revista da Forbes. Isso até desmotiva o pluretariado porque a menina tem 21 anos e é bilionária. Tipo assim, o que eu tô fazendo na minha vida? Falando com a câmera aqui nesse momento? Imaginando que eu tô falando com o C? Tô doido, será? A menina já tem um bilhão um bilhão de dólares. Dona Kris Jenner conseguiu o que ela queria. A agenciada dela, Kylie, nossa pobre menina rica, conseguiu estampar notícias ao redor de todo mundo. E isso trouxe a atenção de quem? Da Colty, que é uma marca de cosméticos dos Estados Unidos, que pensou assim, nossa, eu vou pegar essa menina que assim, já tá inserida no mundo digital. A minha empresa é um pouco mais tradicional. então eu vou propor uma parceria, né? Eu aumento a margem de lucros dela, né? Eu vou expandir a empresa dela em troca de metade. Kylie não pensou duas vezes e falou assim, com certeza, vamos. Só que a gente tem que pensar o seguinte, essa coisa de internet não é uma coisa muito estabelecida, é uma coisa volátil. Quem que me garante que a Kylie Jenner vai se manter fixa no ramo da maquiagem? A Kim, por exemplo, tem a KKW, tem também a Skims, tem também o jogo dela, quem se garante que esses negócios serão estáveis? Mas a empresa pensou nisso? A Colt? Não. Foi lá e comprou sim, comprou, falou assim, não, eu vou comprar, eu vou investir, eu quero juntar o melhor dos dois mundos. A tradição com a modernidade, essa menina jovem aí, que é ela que sabe usar o Instagram, eu quero ela pra minha empresa. E a Kylie recebeu 600 milhões pela empresa dela, metade, ou seja, 1 bilhão e 200 milhões de dólares, estava avaliada lá a Kylie Cosmetics. Parabéns, Kylie, mereceu. Porque ela deu uma rasteira na Colt, porque a Colt começou a ter acesso ao balanço financeiro da empresa, eu não sei os termos técnicos, eu estudei designer, eu sou péssimo com números, então perdoa, ela teve acesso aos caderninhos, os caderninhos de padaria, que o povo fala assim, esse entrou, esse saiu, e os números eram muito abaixo do que foi conversado na negociação. A Kylie e Mamacris prometeram, sei lá, uma margem de lucro de 30%, e o lucro, quando foi lá a ver, era o quê? 7% de um ano pro outro, e a Colt falou assim, uai, como assim? Vamos investigar isso aí. E aí é que entra a Forbes com o relatório e como que a quarentena prejudicou o patrimônio de nossa pobre menina rica cristal, bem surto, Kylie Jenner. E é daí que surge a teoria de que os documentos, né, todos os saldos e balanços e pipipipa, papapote, tutupau de dinheiro que a dona Kris Jenner apresentou pra Forbes e pra Colt na negociação seriam forjados, porque eles não condizem com a realidade. Vou pegar aqui pra você ver. Lá em 2018, Kylie e Mamacris falaram assim, nossa empresa lucrou 360 milhões. E a Forbes acreditou. Só que quando eles foram ver, a porcentagem lá, o resultado final é que elas tinham gerado apenas 125 milhões de dólares. Ou seja, de 125 pra 360, elas extrapolaram e muito os números. Pra Forbes, né, na quarentena, sem ter muito o que falar, isso foi o quê? Um refresco. Aí eles procuraram a Mamacris e a Kylie e elas não se pronunciaram. Mas a Kylie foi pro Twitter, falou assim, eu acordei e vejo isso. Eu pensei que este era um site respeitável. Tudo que vejo são várias declarações imprecisas e suposições não comprovadas. LOL. Like, I never. Eu nunca pedi pra receber nenhum título, muito menos. Menti pra conseguir um. Ponto final. E também ela falou que esse não é o momento da gente ficar preocupando o quanto de dinheiro que eu tenho. Olha o que está acontecendo no nosso país. detalhe que a Colt, a empresa que comprou metade lá da Kylie Cosmetics, já teve seu valor no mercado de ações diminuído. E Kylie, é um déjà vu do Snapchat, né? Quando você foi lá e twittou. Isso quer dizer que por Kylie não ser mais bilionária, ela está pobre? NÃO! O que? Porque o total da fortuna da Kylie é de 900 milhões de dólares. Onde que essa menina está pobre, gente? Ela só não é mais bilionária. Ela é quase bilionária. Faltam apenas 100 milhões de dólares. Dona Kris Jenner conseguiu o que ela tanto queria. Depois de a lábia, né? De extrapolar o cenário. Ela conseguiu o título? Ela conseguiu. Ela manteve o título? NÃO! Porque as vendas caíram. Outra coisa que a gente tem que concluir de toda essa saga de Kylie Jenner ex-bilionária é que Kris Jenner, a mestra das marionetes, porque ela recebe 10% de tudo. E quanto mais adjetivo para cada uma das filhas dela, mais ela ganha dinheiro. Você acha que elas não vão arranjar um jeito de fazer dinheiro? disso? Meu ins, minha valentina. Vamos lembrar como que foi o início da Kim Kardashian? E olha como que essa mulher hoje, a Kylie, eu lembro dessa menina girando lá no Polidense. Hoje em dia é ex-bilionária. Ah, eu quero saber qual que é o seu palpite. Como será que a mamãe a Kris e a Kylie vão dar um jeito pra ganhar mais dinheiro em cima disso? Ou você acha que depois que tirou essa carta do castelinho de carta que vai desabar tudo de vez e vai expor as Kardashian tudo? Perigoso, né? Eu quero saber o que você acha dessa história. Ficou claro? Deu pra entender agora o que a Kylie não é bilionária mas ainda assim a bicha tá podre de rica ainda? Se você não entendeu poxa, deixa aí o comentário pra gente conversar também aproveita e assiste os vídeos anteriores me segue lá no Instagram e no Twitter, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!